Música Nossa equipe foi até o parque do Aterro do Flamengo no Rio de Janeiro bater um papo com uma galera fissurada nas quatro rodinhas Música One, two One, two Real life Things you do Don't sell yourself to the real life Things you do O skate não é um esporte que só te proporciona atividade física, entendeu? Você também acaba interagindo socialmente. E nessa interação social que eu acho que todo skatista tem de um se conectar ao outro, eu vi muitas pessoas tentando aprender a andar e aprender de modo errado. Eu sempre parava, eu conversava, entendeu? Então eu vi um meio que eu podia continuar fazendo isso e de certa forma com mais liberdade, entendeu? Com mais autonomia. E resolvi meio que partilhar essa experiência, entendeu? Pra fazer aula de skate você não precisa de nada. Você vem fazer uma interação com o skate sem ter que comprar skate, sem a responsável. Você vem experimentar, entendeu? É um test drive. Você vem aqui, experimenta o skate, eu vou te ensinar a andar, entendeu? E daí então você decide se você quer comprar. E é uma consultoria, na verdade é uma consultoria. Vou te dar uma consultoria pra você comprar um skate legal, adequado com a atividade que você quer fazer no skate, que você quer desempenhar, se quer uma área que você quer fazer tri, que quer fazer manobra, uma área que você quer só passear com o skate, entendeu? Eu fui uma criança que não era assim muito ousada. Eu tinha muito medo de tudo. Então já depois de grande, eu conheci o Alex e a gente começou a se arriscar. Eu comecei a me arriscar, me segurando da maneira mais leve possível. E aí não tem jeito. Depois que você consegue deslizar sozinho pela primeira vez, você nunca mais consegue desapegar. Eu gosto de fazer manobras e ainda estou tentando fazer aquelas manobras que meu pai faz. Mas ainda estou fazendo poucos manobras. Eu uso este guard, cotoveleira e capacete e joelheira. O coletivo são nove skatistas e a gente procura se ajudar. Enfim, manter um até o outro andando, entendeu? A gente fazer a manutenção de nós mesmos, entendeu? Então, um precisa de uma roda, a gente arruma a roda para ele. Um precisa de um shape, a gente arruma o shape, entendeu? A gente busca parceria com algumas lojas para poder dar apoio, entendeu? A gente sempre procura trabalhar com lojas e até marcas que apoiam o esporte, entendeu? Eu acho que o longboard trouxe de volta o skate de diversão, sabe? Quando eu comecei a andar, as manobras eram bem mais leves e tal. Nos anos 90, a coisa complicou bastante para o street, assim, ficou bem forte o nível do skate no Brasil, né? O longboard resgatou bastante essas manobras old school, sabe? Então, é um skate mais divertido, sabe? A gente não está... Pelo menos a gente aqui que anda no aterro junto, a gente não está muito preocupado com performance e tudo isso, sabe? A gente está mais preocupado em se divertir e acertar, eu acho que faz parte da diversão. Então, a gente treina bastante aqui no aterro, mas sempre com foco na diversão. Então, eu acho que isso é o mais importante. Aterro eu já andava antigamente, né? Eu comecei a andar de skate desde seis anos de idade. Aí, ficava lá mais no street, lá no skatepark. E com 12, 13 anos, meu joelho estourou. Aí eu tive que parar, o médico mandou parar de andar de skate. Aí eu fui ver, fiquei um tempinho parado e fui ver qual era do longboard. Só dar um rolezinho, tinha flexível, não ia dar impacto no joelho. Aí eu peguei, fui experimentando, acabou que comecei a mandar manobra, andar em ladeira, vi as possibilidades que dava para fazer com o longboard. E estou até agora aí no aterro. Tem uns dois anos que eu ando de longboard. Nosso programa foi para a conta, mas semana que vem eu volto nesse mesmo horário com muito mais ação para vocês. Um beijo grande e até lá!